O Terminal Rodoviária recebeu quatro câmeras de monitoramento. Isso vai dar mais tranquilidade e segurança aos usuários aqui do terminal. Para falar sobre essa iniciativa, nós conversamos com o coordenador do Terminal Rodoviário, Fernando Chaves. É um trabalho importante, trazendo mais segurança aos usuários aqui do local? Sim, com certeza, Danilo. A nossa preocupação é gerar o conforto e segurança para os nossos usuários, passageiros. A gente vem buscando, desde quando a gente assumiu, a gente colocou uma sala para a Polícia Militar aqui embaixo, no andar da terra, como vocês viram. E agora a gente colocou essas câmeras de monitoramento 24 horas por dia. As câmeras jogam essa imagem direto na sala da Polícia Militar, igual você viu ali. E também no meu telefone particular também, 24 horas por dia. Eu acredito que com isso a gente vai inibir bastante crime, furto, roubo em volta do Terminal Rodoviário. São quatro câmeras espalhadas aqui pelo Terminal Rodoviário, mais duas, consequentemente, serão colocadas em pontos estratégicos do local. Exatamente. O nosso objetivo é inibir todo e qualquer crime, furto, roubo. Acontecia muito também quando, por exemplo, um passageiro perde uma bagagem, vinha reclamar com a gente, a gente não sabia se realmente tinha perdido dentro do Terminal Rodoviário ou não. E isso vai ajudar a solucionar bastante problemas que a gente tinha aqui dentro do Terminal Rodoviário. Você falou sobre o Terminal Rodoviário e seus problemas, né? Além das câmeras de monitoramento, existem outras iniciativas que podem ser adotadas para também auxiliar aqui as pessoas que frequentam a rodoviária? Com certeza, Danilo. A gente tem buscado aí a parceria com a Polícia Militar. A presença deles é importante. Desde quando colocou a sala aqui, a gente tem buscado que eles fiquem aqui 24 horas por dia, né? Para estar dando mais segurança aos usuários. E outras alternativas também que a gente tem buscado, para ver se fica um Terminal Rodoviário mais seguro. Nosso tráfego de pessoas aqui é muito alto, então não é fácil fazer esse controle. Então a gente precisa da ajuda para estar conseguindo êxito nesse objetivo. Com a chegada do carnaval também, a movimentação aqui deve aumentar, né, Fernando? Com certeza. Aqui no final de ano, para nós, desde o mês de novembro até o mês de fevereiro, sempre é mês de pico, né? Que a gente fala. Então aqui a quantidade de pessoas usando o Terminal Rodoviário é uma média de 550 pessoas dia de embarque. Aí a gente não está contando nem as pessoas que desembarcam, não só o embarque. Então é muita gente para embarcar aqui, fora as pessoas que vêm aqui no Terminal Rodoviário usar alguma coisa, né? Usar o banheiro. Então o tráfego nosso de pessoas aqui é muito alto.